Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pati e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da MD-10x1 MD-10x1, pra quem não sabe, é um duelo que eu estou fazendo com o Drizzy pra ver quem ranqueia melhor ao final de 10 partidas de Rainbow Six na ranqueada Com as nossas contas novas, certo? É uma maneira legal da gente fazer um conteúdo bacana pra vocês, é uma maneira legal de eu e do Drizzy a gente ter um conteúdo maneiro Então se você quiser ver como foi a MD-10 do Drizzy, vai ter um link da playlist dele aí no topo da descrição E pessoal do canal, que veio do canal do Drizzy aqui, sejam muito bem-vindos, espero que gostem Vamos jogar, o bug aqui vai ser sério, vamos jogar... vamos jogar serinho, vamos jogar concentrado, vamos jogar pra valer Tô de mira, a mira tá muito forte no meta, mas ela é melhor quando você tem um time que se comunica bem com vocês, tá? Essa é uma das dificuldades, né? É jogar sem o seu time se comunicar com você Enfim, segunda partida, primeira se você não viu, entra aí no canal com um baita de um partidão O que eu tô fazendo? É divisório... quase fiz cagado Então, o meu medo aqui é esse telhadinho, né? Nossa, essa região aqui é uma merda pra defender, né? Vamos fazer o... pera, tem aquela janela que é uma merda, ali é uma merda Eu preciso fazer de um jeito... eita porra, ok Vou fortificar aqui Ah, aqui Caraca, muitas dúvidas de onde colocar os espelhinhos da mira Não sou muito bom nesse mapa não, velho Vambora Meter esse escudinho por aqui, meter esse escudinho por aqui, beleza Beleza, um cara nosso já marotou Beleza, daqui temos... Caraca, velho, meu time são boas, mano Já era, já estou um paro Revive aqui, ó, revive o Jagger aqui Quer tirar no... 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 Tira, é... valeu, valeu Valeu, irmão Caralho, mano, sobrou dois caras pra gente matar aqui, mas GG, hein? Caraca, peguei um time... um time boladíssimo aqui no jogo, que bom, que bom GG, queridão Esses caras, se eles quiserem fazer alguma coisa, eles vão ter que pegar a gente por fora agora Janelas é o sapão Por dentro da casa eu duvido que eles venham, brother Esses caras meio que estavam roxados, né, mano? Foi muito rápido, caraca Te falar que azedou pros malucos, mano, a gente não sabe quem tá lá Tá corredor, tá corredor Boa Peguei e morri Pra onde? Não, peguei, peguei já E morri Não, morreu pra ele? Sim, sim, pra ele, pra ele mesmo Boa time, carai Que estompada, mano, não fiz nada Ainda bem, porra, na última eu carreguei e meu time perdeu Bocão balacicou Ó o bocão, 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 esse aí, imagina do meme do bocão, porra Vambora É que não, não restam muitas opções pra jogar, né, pessoal? Acho que eu vou, gente, eu vou de Battlebuck Battlebuck, Battlebuck Acho que eu vou de Bucky, né, velho? Não, eu vou de Banna Puta, eu não tô bom de Banna, velho Eu não vou jogar de Banna porque eu tô jogando muito mal de Banna atualmente Vou pegar a granadinha Porque meu último setup de meu último vídeo, né, eu configurei mal o Bucky Tomei no cu, né? Você falou, o spawnzinho da sacada ali, da varanda É, precisamos encontrar a bomba Muito obrigado Ah Não, eu peguei um time e os caras se comunicam nice Jogam bem Caraca, velho Tem vez no MD10 que a sorte está ao nosso lado, queridos No MD10? Não, 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 no Rainbow Que bom, que bom Vambora Alguém quer entrar na narguilha lá comigo? Alguém quer entrar na narguilha lá comigo? Narguilha Eu queria Eu queria achar o spot, velho Eu acho que é o nosso lado do narguilha aqui, ó O lado do narguilha É em cima, né? Beleza Terminar de dronar essa porra Tem uma caveira lá Eu não lembro como é que eu subo aqui Eu sei que tem uma escada por... Caraca, Lec Meu time já está levando os malucos tudo, velho Meu Deus Você deve recuperar o desativador Peraí, sem pressa, sem pressa Tratando ferimentos Olha a câmera O desativador está seguro agora O corredor tem aí, ó Você derrubou o desativador Tá deitado Tá deitado, tá deitado ali onde eu marquei O desativador foi protegido novamente Vambora Dronei muito já Mano, o negócio é que pra rankear na MD-10 Você não precisa jogar necessariamente bem Você precisa ganhar, né? Dá um foco aqui, filhão É lá a victória Ó, os caras já abriram o narguilha, beleza Beleza Nossa, rapaz Controle record agora que nem minha mãe me controlou na vida Boa caralho Mano, os caras não deixam eu fazer nada, velho Olha isso, olha isso Porque eu jogo Grado e ferida Cara, os caras não deixam eu jogar, velho Olha isso Que isso, mano O cara não... Ele não... Ele não cogitou, brother Ele entrou ruxando com a mira na cabeça do maluco Caraca Vou reclamar não, tio Meu Deus Ajuda, né? A mira não caiu muito bem Dicaverita Dicaverita, vai, mano Segundo relax Segundo salão de jogos Ok Mano Mano, caí num timinho Vou ver se eu continuo com os caras, velho Fala até pros caras Continua aí, tio Vou me carregar nesse MT-10 pra eu ganhar esse desafio aí com o Drizzy O que você acha que eu devo apostar com o Drizzy falando nisso? Mande aí umas ideias tipo assim Ah, quem ficar numa colocação pior Leve um soco na boca do estômago do outro Eita porra Aliás, vão lá no segundo episódio do Drizzy só pra ele ficar em choque Mandem lá no comentário do vídeo dele Fala Caraca, o Patife na segunda partida tava jogando muito melhor que você, velho Vai, 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 vai lá, vai lá Arrasta Só pra ele ficar em choque Deixa ele ficar em choque Deixa ele ficar em choque Olha isso Caraca, quando tem uma partida assim que eu não acerto o drone é porque a coisa tá feia, né Bom, a gente vai ficar mais ou menos aqui muqueado aqui fora Mano, deixa a gente jogar, velho Caraca Pera aí Tem que passar aqui, ó Shhh Se continuar nessa rádio os inimigos te detectarão Mano... Meu deus do céu Eu emocionei muito Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Ai, eu quase matei ela ainda, mano Puta, olha, se eu não tivesse tentado dar dropshot eu teria ganhado Ai, eu tô tentando jogar, velho Esse Thug Life não deixa, mano Ele não deixa, mano Olha o maluco a foto com a Charity O maluco é muito Thug Life mesmo, velho Não tá deixando eu jogar, velho O maluco mata todo mundo, mano Ai quando a gente tenta a gente faz uma cagada dessa, né Brincadeira Vambora, vai Cara, eu vou de... Eu vou de Buck e ruxar, velho É de Capitão ruxar Porra, mano Não sei se eu meto uma tordo... Vou meter a tordoante Porque eu não tô... Os caras não tão tendo chance, não Tentar entrar com tudo, velho Caraca, mano Mano, tá 3x0, velho Eu não fiz nada Eu não fiz nada Que merda Olha, essa é uma partida Que, mano Eu nem postaria, velho Eu só vou postar por causa do desafio do MD-10 Que, mano, eu não fiz nada Tô parado no jogo Utilizar seu drone pra localizar as bombas Que que foi essa partida, cuzão? Caraca, que espampada absurda Ah, que babaca Caralho, mano Que maluco cuzão, velho Como odeio isso O drone localizou uma bomba Meu Deus Espera ele voltar Espera ele voltar Espera ele voltar É, é, é Segura, segura Vamos deixar ele voltar Segura, espera ele voltar Bom, maluco carregou a gente, mas nunca... É sério, o destino é muito cruel É nada, tá doido? Cinco segundos pra inserção Maluco muito louco, mano Fica, fica parado É, fica parado no spawn aqui Relaxa Ó, o maluco vai tentar se matar Não vai pra cima não Não vai pra cima não Recua tudo É, não, não, não Não mata ele não Deixa o cara voltar E tenta não morrer também Porque senão vai acabar o round Faltar, né mano? O cara carregar todo mundo É bom que talvez roda um último round maneiro, né? Cara, que a gente vai entregar um ponto, velho É, é muito fair play, né mano? Você deve recuperar o desativador Essa semana eles desse pra subir ali, né? Com o glass pra sniper Caralho, escutaram o navio buzinando? Que maneiro Meteu o famoso Fon Deve ser daquele ali, ó Deve ser daquele ali, ó Caraca, será que a cara vai voltar? Queridos, ó, como eu vou ficar aqui parado, eu vou cortar essa parte do vídeo, tá bom? Então a gente volta quando achar alguma coisa aí Queridos, acabamos de perder um round Ficamos parados esperando o maluco e ele não voltou A gente vai tentar dar mais chance pra... Pô, o mal carregou, né velho A gente tá com um pouquinho... Enfim Vamos ver o que acontece aí Bom, os caras conversaram Falaram que vamos jogar normal E no final de contas a gente vai ter que fazer A gente vai ficar parados esperando Se os caras rushar, fodeu, né? Aí toda vantagem a gente perde Ficarei que eu vou fazer um bagulho de mira aqui Vou fortificando Não, não, não Ah, não Tá certo, tá certo A parede foi reforçada Bom, beleza É, agora é esperar, né mano Vamos ver de novo Eita porra Bom, eu fui carregadaço Nessa partida O que acontece, né mano? 4x3, pô, é uma pena, velho É uma pena porque o cara merecia muito Aí o Thug Life e Father Cherry Fica aí nosso agradecimento a você, brother Carregou horrores Rainbow Six pelo jeito Ou sua internet ou Rainbow Six? Não, não Tem reforçado aí Vamos lá Tem reforçado Quer que eu abri aí ou não sei? Não Não, não, relaxe Gente, o negocio me encarou de um jeito ali Tá na minha esquerda aqui Só protege aí Só protege aí a por... Morri O que que? Tá bom Eu tenho que ter que... Queimou aí, né cara? Não Entreguei Então o Thug Life já teria ganhado essa partida sozinho nesse momento Vamos aqui Vamos lá 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 Troca de carregador Troca de carregador Troca de carregador Turca de carregador Só mais 15 segundos Ah, não estourou, velho Boa Tem hora pra ter levado as duas com uma C4 maravilhosa Olha, eu terminei em primeiro, porque que injusto Caralho, Rainbow Six, como você é injusto Rainbow Six É isso aí, mais uma partidinha Segunda da MD-10 X1 Que estão fazendo com o Drizzy, muito obrigado pra vocês que assistiram Beijinho, até a próxima E tchau Carregamos Ok